Bom dia, meus amores. E aí, tudo bem? Olha, nós vamos mais uma coleção de gramática. Agora vamos juntar a página 143, a página 149. Certo? Gente, aí na página 143, nós vamos dar a revisão do bichanquio simples e com pouco. Nós temos o privado, o bichanquio, o bicu e o azulano. Formado de apenas uma palavra, azulano e o bicu. Formado de duas ou mais palavras, beija-flor e João de Baca. Certo? Para a gente dar aí uma letra B, nós temos. Nos substantivos, com duas ou mais palavras, e também o sinal, religa as duas palavras. O sinal é o quê? I, bem, o sinal é esse. Certo? Faça a correspondência. Azulano e o bicu são substantivos formados em uma palavra e eles são substantivos simples. Azulano e o bicu. Beija-flor e João de Baca são substantivos formados em duas ou mais palavras e eles são substantivos com o poxo. Olha aqui a próxima. Terceira. Nós temos beijo, flor e beija-flor. Beija-flor aqui são dois substantivos simples. Quando eu junto, beija-flor e geramos um substantivo para o poxo. Ele é o substantivo que é do nome aos pássaros. No substantivo azulano, no nome de um pássaro, existe uma palavra que dá origem a ele. Qual é? Azul. Porque da palavra azul veio azulano. No substantivo bicudo, nome de um pássaro, existe uma palavra que dá origem a ele. Qual é? Bico. Porque é bicudo, certo? O nome é bicudo. Faça com a resposta deles. Azulano e bicudo são primitivos, são a palavra de origem. Substantivo que é de origem a outro nome. Azulano e bicudo são substantivos derivados, porque são formados a partir de outra palavra. Certo? Olha, gente, aqui tem o primeiro, né? Olha só o macacá. O chimpanzé está tratando do pé. O baguíno está tocando o violino. O macaco de cheiro foi para o pesqueiro. O macaco, a aranha, estão pescando piranha. Assinar no substantivo composto. Está aqui, macaco, a aranha. Depois sublimir nos versos, ó. Macaco, a aranha. Explique por que você escolheu essa palavra. Porque são duas palavras ligadas por ifem. Vou colocar aqui, gente, ó. Ligadas por ifem. Que dá nome a um macaco. Copinho do coelho, um substantivo simples, que é dando nome a um macaco. Chimpanzé e babuíno. Olha, gente, aqui, agora ele pega, ó. O indústria está aqui embaixo. Se for um substantivo que agora propõe. Se for um substantivo simples, você vai circular, né, de rosa. Se for um substantivo composto, você circula de vermelho. Ou então você circula com cores diferentes. Certo, ó. Peixe e folha é composto. Dourado é simples. E daí você vai descolendo. Embaixo você vai escrever. Quem for substantivo simples, você vai colocar neste lado. E substantivo composto desse. Plantação é simples, fruteira. Mas ficou Paulinho e pedra sabão que não coube aqui. Certo? Mas a gente vai colocar Paulinho bem aqui na frente. Ó. Só para vocês verem Paulinho. Ó. Vê mais um aqui, né? Quem tem preçadinho. E desse lado aqui eu vou colocar ainda pedra sabão. Que cabe, viu? Pedra. Sabão. Pronto. Aí embaixo. O que é substantivo composto que você escreveu? O que todos esses substantivos têm em comum, gente? Eles têm em comum que eles são substantivos compostos. Então, ele dá um colímpio. Certo? O sinalzinho é um ímpio. Olha aqui a próxima. O que ele está dizendo? Aqui você vai tirar só as palavras que são compostas. Presta atenção aqui, gente. Ó. Ó o exemplo. Já tem. Gira só. Então, passa dentro. E por quê? Passa mais tempo. É ferrovia. Ferro mais via. Bombom. Bom mais bom. Ponta pé. Ponta mais pé. Televisão. Terra mais visão. É sobremesa. Sobre mais mesa. Certo? Nesse substantivo composto, as palavras estão ligadas por meio do hífen. Sem hífen, gente. Viu? Olha o próximo. O que é que ele vem dizendo? Vem mostrando para vocês, né? Alguns exemplos, né? De substantivos primitivos e de substantivos derivados. Aqui ele diz assim. Peixe é o quê? Peixada, peixaria, peixinho. Passa. É a palavra que tem origem. Aí vem passarinho, passarada e passar ele. Agora tem flor. Eu posso colocar florista. Eu posso colocar floricultura. E posso colocar cultura. Posso colocar florzinha. Né? Florzinha. Ó. Aí eu também posso estar colocando pedra. Pedreiro. Pedrada. Pedrinha. Pedraria. Ó. Pedraria. Nesse aqui, sorvete. Eu posso estar colocando sorveteiro. Sorveteiro. Sorveteiria. Sorveteiria. Eu posso estar colocando sorvetinho. Sorvetinho. E livro. Livreiro. Libraria. Livraria. Livrinho. Livrinho. Alguém quer perguntar? Todos os substantivos que você escreveu são? Simples, primitivos, compostos ou derivados? Eles são derivados. Certo? Porque ele vem de uma outra palavra. Olha aqui no outro. O que ele diz aqui? Que também, gente, muito fácil. Então, você tem atenção. Ó. O que ele diz? É. Continua escrevendo as profissões. Quem inventa, inventou. Quem pinta, pintou. Quem escreve, escritor. Quem joga, jogador. Quem vende, vendedor. Quem nada, na-da-do. Agora, ele diz. Todos os substantivos que você escreveu são o quê? São primitivos ou são derivados? São derivados. Porque ele vem de uma outra palavra. Certo? Olha o próximo. Aqui, eu nem apaguei. O que é que ele está pedindo aqui para vocês fazerem? Né? Leia. Baixo da pedra, musgueta, fugindo do bem de vir, um tatuzinho roe raízes. E, baixinho, faz filigrinho. Ao menor sinal de perigo, controlando as mil perlinhas, vira logo uma bolinha. Das palavras abaixo, na tirada do texto, apenas em seis são os substantivos. Há sinálias. Aí, está aí, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. O que é o substantivo? São os nomes. Tatu, bolinha e composto. Tatuzinho é um substantivo simples. Perigo é um substantivo também. Cri, cri, ó. Sinal e bolinha. Certo? Vamos ao próximo. Classe, cri, o substantivo, você é tirado do texto, mas quando chega na coluna adequada. Cri, cri, ele já deixou aí. Ele é um substantivo comum. Ele é um substantivo simples, composto. E é um substantivo primitivo. Pedra é um substantivo comum. É um substantivo simples. E é um substantivo primitivo. Bem, o tipi é comum, o bem tipi, né? Ele também é um substantivo composto, o bem tipi. E ele é um substantivo derivado. Porque ele é quem dá origem à palavra. Derivado. Desculpem. Não, ele é primitivo. Eu é quem estou pronunciando errado. Ele é um substantivo primitivo. Certo? Bem tipi. Raízes. Olha, raízes é um substantivo comum. Ele também é um substantivo simples. Ele também é um substantivo primitivo. Porque ela só está no plural. Mas é a palavra de oriente. Certo? Perninhas. Perninhas é um substantivo comum. Ela também é um substantivo simples. Perninha é um substantivo derivado. Porque ela vem da palavra perna. Certo? Bolinha. Bolinha é um substantivo comum. Porque é nome. É um substantivo simples. Porque não vem acompanhada de uma outra palavra. E ela é um substantivo derivado. Porque ela vem da palavra bola. Certo? E agora, gente. Vocês têm ali no livro de vocês. Uma autografia com LH e LI. Eu quero que vocês prestem a posição. Gente, LH e LI. Vocês só vão ter que prestar atenção na pronúncia da palavra. Quando você vê que é o LH. Eu vou dar um exemplo de vocês. A palavra cotidiana. A gente, a palavra é família. Família. Eu escrevo assim. Fa-mi-liar. Mas quando a gente pronuncia de que é a família. A gente entende que ele é com LH. A família de quando? Então é família. A família. Então, você presta atenção na escrita. Por exemplo, aqui. Milionário. Com LH. Folha. Com LH. Movilha. Com LH. Presta atenção. Só vai para a música. Para não estar escrevendo as palavras erradas. E você vai ficar aí para responder a palavra 150, 150, 150. E até a próxima aula. Obrigado. Obrigado.